Olá, muito boa noite, está começando mais um TVE Esportes, nosso encontro tradicional de todas as segundas-feiras ao vivo na telinha da TVE e também pelo Facebook direto aqui do Morro Santa Tereza em Porto Alegre. Aí lembrando que agora nós estamos em HD no 507 da NET. E como sempre aqui no nosso programa vamos falar muito de futebol, em especial das semifinais do Campeonato Gaúcho, que conhecerá seus finalistas agora na próxima quarta-feira. E para falar com a gente sobre essa reta final do estadual, estão aqui conosco no estúdio o diretor de futebol do Grêmio, Deco Nascimento. Boa noite, Deco. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Também conosco aqui o atacante do São José, que já teve passagem pelas categorias de base do Grêmio, o Kelvin. Kelvin, boa noite. Obrigada pela presença. Obrigada. E para completar o nosso time, a torcedora do Brasil de Pelotas, integrante da Onda Chavante, a Patrícia Viola. Patrícia, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. E não esquece que tu aí, do outro lado da telinha, também é nosso convidado a participar aqui do TV Esportes. Acessa as redes sociais da TV, tem o Facebook, Twitter, ou manda tua mensagem pelo nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na telinha o número. Vamos começar então pela semifinal, que praticamente já definiu um dos finalistas do gauchão. Porque depois da goleada por 3 a 0 diante do Avenida, ontem em Santa Cruz, somente uma catástrofe quarta-feira na Arena, tira o Grêmio da final do Campeonato Gaúcho de 2018. Vamos ver aí como foi? Logo cedo, o Grêmio pressionou a Avenida em busca do gol, mas tinha dificuldades para entrar na área. O jeito foi arriscar de fora. E foi assim que, aos 6 minutos, Ramiro recebeu o passe de Luan perto da meia-lua e mandou um bonito chute no ângulo do goleiro Fabiano. 1 a 0. 4 minutos depois, Jael tenta cruzar para a área, mas a bola bate no braço de Itaqui. Pênalti marcado por Jean-Pierre de Lima. Na cobrança, Luan mandou no canto direito e converteu. 2 a 0 com 10 minutos de jogo. O tricolor, então, diminuiu o ritmo e o Avenida veio para cima, perdendo chances ainda no primeiro tempo. Mas, aos 13 do segundo tempo, Arthur recebeu o passe dentro da área, driblou dois defensores e concluiu para o fundo das redes. Final de jogo, Grêmio 3, Avenida 0. Os dois times jogam a partida de volta na próxima quarta-feira, às 15 para as 10, na Arena do Grêmio. Pois é, e depois de três anos, tudo indica que o Grêmio vai voltar aí a disputar uma final de gauchão. A última vez foi em 2015, quando perdeu a final para o Inter por 2 a 1. E aí, Deco, está confiante de que vai acabar esse jejum? Porque já são oito anos sem o título gaúcho, né? Sabe que o futebol é uma coisa... é bastante complicada. Os times hoje estão muito equilibrados, até em função da preparação física e, nesse caso específico do Grêmio, o Grêmio, em função de todo o sucesso do ano passado, em que teve que jogar a final da Copa do Mundo, da Copa, perdão, da Copa do Mundo, e nós tivemos nem o mesmo tempo de preparação dos demais oponentes. É verdade. Então, agora, se não me engano, acho que é a oitava partida que... Então, nós não estamos ainda no ponto ideal, mas buscamos, porque nós estávamos praticamente rebaixados, conseguimos a classificação, eliminamos o próprio Inter e outros times, e agora, praticamente, agora tem mais um jogo, ainda mais 90 minutos, para ver se a gente consegue, efetivamente, confirmar a fase para a fase final. Então, eu vou pegar o Brasil, ou o São José, depende do Kevin. Pois é, porque na outra final ficou tudo em aberto, em seguida a gente vai ver os gols da outra semifinal, mas, por mais que a torcida, é claro, ela já quase que dá como certa essa classificação, até porque o Grêmio, ao contrário do Grenal, o Grêmio agora vai jogar em casa, na arena. Então, tem essa questão de que agora, diferentemente do Grenal, em que o Grêmio perdeu no Beira-Rio e tomou até, de certa forma, um sufoco... Sufoco. É, exatamente. Sufoque. Correu o risco, mas correu o risco, daqui a pouco, até, de complicar a sua classificação na semifinal. Mas agora, é na arena, então, parece mais difícil do Grêmio perder essa vaga. A vantagem adquirida é de três gols, pode perder até de 2 a 0. Então, é muito difícil a gente perder essa classificação. Mas, certamente, quando a gente for falar com os jogadores, é o seguinte, é um jogo focado, não tem... o adversário do outro lado são 11 pessoas, que também estão buscando algum resultado. Aquela história, toma um gol, depois os caras crescem na parada. Então, é foco total e concentração total. Aí, realmente, não tem volta. Pois é. Vamos ver, também, então, como é que foi a outra semifinal do Galchão, porque São José e Brasil de Pelotas se enfrentaram ontem à noite no Paço da Areia. O Zequinha saiu na frente, mas, no último minuto, o Chavante buscou o empate. Roda aí os gols. No final do primeiro tempo, Dudu Mandau entrou na área e sofreu falta de Mossoró. O árbitro marcou o pênalti. O goleiro Fábio foi para a cobrança e converteu 1 a 0, o Zequinha. Nos acréscimos do segundo tempo, quando tudo parecia se encaminhar para uma vitória dos porto-alegrenses, o Chavante mandou uma bola para a área e Everton chutou forte, balançando as redes do goleiro Fábio. Um a um. Com o resultado, o Brasil joga por uma vitória ou empate, sem gols, na próxima quarta-feira no Bento Freitas. O jogo está marcado para as sete horas da noite. Pois é, e ao contrário da outra semifinal, nesta ficou tudo mesmo para ser decidido na quarta-feira, no Bento Freitas, às sete horas da noite. Ficou um gostinho amargo por esse empate no finalzinho, Kelvin? Como é que vocês trataram essa questão, esse empate, depois do vestiário, depois do jogo? Ah, ficou um gostinho amargo, realmente, porque acho que foi um jogo favorável para nós, porque a gente jogou muito bem contra a equipe do Brasil, mas infelizmente a gente exilou e se abalou todo o grupo, né? Pois é, eu não sei se tu concordas, mas acompanhando o jogo, já quero saber também, em seguida, a opinião da Patrícia. O Zequinha foi melhor, né? O Zequinha teve as maiores chances de gol, teve mais volume de jogo. Tu, inclusive, tivesse algumas oportunidades, né? Isso, de certa forma, é um alento de que o Zequinha, porque, querendo ou não, o Brasil de Pelotas, por ter feito a melhor campanha na primeira fase, acabava despontando como um favorito nesse duelo. O fato do Zequinha ter jogado bem, ter feito uma das suas melhores partidas, é um alento e é uma esperança de que, realmente, lá no Bento Freitas, apesar de toda a dificuldade que é jogar lá, vocês podem voltar com essa vaga? Ah, eu acredito que sim, porque a gente meio que teve alguns percalços no meio do campeonato e a gente perdia alguns jogos e tal. Aí, como o Brasil vem fazendo um bom campeonato, o favorito era eles, né? Eu acho que esse jogo a gente mostrou quem, realmente, é o São José e acreditamos que lá a gente possa sair com a classificação. Tu estavas lá ontem, né, Patrícia? Como é que foi para ti acompanhar lá do estádio Passo da Areia? Também achou que, de certa forma, o São José foi melhor que o Brasil de Pelotas, mas aquele golzinho no final acabou deixando as coisas um pouco mais tranquilas para a volta? Sim, sim. Não, o São José realmente jogou muito bem, né? Jogando em casa, conhecendo o gramado, né? O gramado é diferente, não dá para mudar isso, né? Então, eles jogaram muito bem e tiveram uma ótima partida, mas a gente tem bastante confiança que agora em casa, com todo o apoio da torcida, já estava, mais de mil torcedores já estavam aqui, agora na Baixada, com todo o apoio na grama, essa diferença aí, mostre como é que a gente foi líder até agora e mostrou toda a nossa campanha, a gente veja na quarta-feira. Mas, vamos ver. Pois é, até quero saber do Kelvin, como jogador, acho que é o melhor de todos nós para falar. Faz muita diferença mesmo o gramado sintético do Passo da Areia? O que muda no jogo? O gramado faz muita diferença, sim, até faz diferença para a nossa equipe, porque é muito difícil acostumar até nós, a gente não está acostumado também a jogar, tanto é que a gente prefere jogar em gramado também, porque a equipe consegue jogar melhor até pela característica da equipe mesmo, então atrapalha a ambas as equipes. Mas, de certa forma, para vocês estarem um pouco mais acostumados que as outras equipes, acaba sendo um pouquinho de vantagem, embora vocês prefiram o gramado normal também, né? Sim, isso leva uma vantagem realmente no nosso Passo da Areia. E, Patrícia, como é que foi, assim, depois do jogo lá entre os torcedores do Chavante, a esperança de que quarta-feira vai confirmar a vaga, a final, até porque tem a expectativa e de fazer a grande final. A expectativa não, né? Se o Chavante passar, vai ser realmente em Pelotas. Vocês já falam sobre isso? Como é que é entre vocês como torcedores do Chavante? Não, nós já falamos, sim, já estamos com bastante expectativa. Sei que é meio complicado falar com o Kevin aqui do lado, né? Mas a gente já espera, sim, está bem ansiosos por essa final, se confirmar. Mas a torcida sempre acompanhou, né? Independente, essa campanha desse ano com o Clemer foi fantástica, mas nos outros anos, quando a campanha talvez não era tão boa quanto hoje, a gente sempre acompanhou. Então, eu não tenho dúvida que vai estar cheio, abaixada, que vai estar todo mundo lá apoiando o time. Agora é só esperar quarta-feira. A expectativa. Deco, não sei se tu conseguiste acompanhar a outra semifinal, acho que vocês estavam em deslocamento, né? A gente estava viajando, mas eu pude ver alguns lances, realmente o São José, no segundo tempo, jogou melhor que o Brasil, né? Meio que encurralou o Brasil e o Kevin perdeu o gol, ele mesmo, até agora ele está brabo com ele mesmo, ele perdeu o gol e perdeu. Mas isso, perder gol faz parte do jogo, isso aí não tem como. Esse jogo, se o o Brasil confirmar ali, eu vou ter um problema lá em Pelotas, porque a família da minha mulher é tudo de Pelotas, é tudo chavante. É mesmo? Vai dividir a família, então? Então, eu vou te dizer, não vem. Não vem, vai ficar em casa dessa vez. Pois é, até quero saber do Kelvin. Kelvin, como é que é, depois que um atacante perde um gol, teve um gol ali, né? Claro, a gente olhando na TV é uma coisa, né Kelvin? A gente sabe que dentro do campo, com toda a pressão, enfim, é bem diferente. Mas como é que é? Tu gosta de ver os lances depois da partida? Tu fica te cobrando? Como é que é a tua autocrítica, assim? Eu sempre costumo olhar o que eu faço certo, o que eu faço errado na partida e me cobro bastante, sim. Até um gol ali, cara a cara com o goleiro, o campo acabou atrapalhando porque eu peguei de canela na bola e a gente fica chateado, né? Claro que a gente quer acertar, mas infelizmente concluí pra fora. Claro, a gente fica triste, mas não tem o que fazer. Sim, faz parte, né? Faz parte o atacante, é normal que aconteça isso. Até uma situação um tanto curiosa, na verdade, é que quem cobrou ontem o pênalti foi o Fábio, o goleiro, né? Ele já cobra alguns pênaltis, né? Mas como é que já tá, já é definido que ele é o primeiro batedor ou foi uma decisão ali de momento? Não, o Fábio é o nosso batedor oficial, desde a Galchão no passado, já que ele vem batendo, vem se destacando. Então, não tem o porquê mudar, ele é o nosso batedor oficial. E tu achas que em pênalti, assim, conta mais a questão do treinamento, a questão técnica ou conta muito emocional também? Ah, tudo é treino, né? Mas eu acredito mais no treinamento. Então, acho que o treinamento, ele acaba sendo mais decisivo. Isso aí. Até a gente teve também o gol do Luan de pênalti, né? E o Luan, até no ano passado, teve-se uma polêmica em relação ao Luan, será que ele tinha que bater pênalti, será que não tinha que bater? Agora, acho que acabou, de certa forma, essa polêmica, né? Você sabe que, Sônia, isso que o Kerva tá falando aqui é, principalmente atacante, o atacante, ele tem que ter um sangue frio. Ele tem que ter o emocional dele muito equilibrado, porque naquele momento decisivo ali, o cara tem que ter o sangue frio e a cabeça no lugar. Então, não é à toa que a gente diz que sempre, pode ver, os grandes centro-avantes, eles surgem depois dos 28, 29 anos. Fred, aí tu vai ver o Romário, é tudo. A não ser as exceções, né? Mas, realmente, é um ser atacante ecoproblemático. O que é do que eu diga? A gente, inclusive, já tem algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores. Tem uma aqui pra ti, Deco, do Mântega de Viamão. Quanto vai estar o ingresso Grêmio e Avenida? Dá-lhe Grêmio. Perguntinha, Capciola. Não sei se tu sabe, já tá por dentro, né? Não, não vou saber responder, porque o Grêmio também tem uma particularidade ainda, porque a história da arena, a gestão da arena é da própria arena, da Oeste. Sim, 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 sim. Então, eu acho que não tá definido ainda o valor. Eu, pelo menos, não sei. Sim. De repente, alguém me manda aqui um WhatsApp. E aí, a gente importa, claro. Perfeito. Tem uma outra pergunta que daí eu acho que sim, é mais pra tua área mesmo, Deco. Ele tá perguntando aqui, o próprio Mântega de Viamão, qual é a ideia de planejamento da base pra 2018? A gente sabe que tu fostes muito tempo diretor das escolinhas, né? Então, acho que a base... E assessor da base também. E assessor da base. Então, tu tá bem por dentro, assim, né? Como é que são os planejamentos? Não, na realidade, ano passado, a gente aprovou um plano. A gente criou uma equipe de transição, que é uma equipe que seria o último estágio antes de chegar no profissional. É onde tu... Realmente, a gente começa com a escola lá com dez anos. Eu tenho lá na escola, na frente do Cristal, eu tenho dez, onze, doze e treze. Depois, com treze anos, com quatorze anos, já vão pra base. Quatorze até os vinte. E a gente criou ali uma transição, que seria... Os que se destacam de vinte até de próprio dezenove, eles vão pra essa transição, onde eles têm um treinamento um pouquinho mais próximo do profissional. Ah. E de forma que o profissional possa olhar os jogadores ali que estão se destacando, e dizer, olha, se aqui no treino agora eu vou colocar esse lateral, eu vou colocar aquele zagueiro. Então, essa transição, e o Renato, nesse ponto, ele tá sendo muito parceiro com ele. Ele tá buscando muitos jogadores da base mesmo. Hoje, pelo menos... Hoje, de tarde, teve um treino da transição contra os que não jogaram ontem. Aham. E o Renato tá assistindo o treino todo. Então, já destaca um, o Jean-Pierre joga, o Patrick joga, né? Sim, já tá de olho, claro. Então, essa transição tá muito legal, esse movimento. Porque vai dando visão para o profissional dos jogadores que possam ser aproveitados. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa bem legal. Então, a base mesmo, realmente, tipo assim, é o primeiro homo xarifado. Falta jogador, tem na base, tem. Ali. Não tem. Se não tem na base, vão buscar fora. Perfeito. Essa é a ideia. Até pra não atravancar, às vezes, né? A ascensão de algum jogador. Às vezes, tem, por exemplo, o lateral direito lá que é da sub-17, mas ele não vai estourar esse ano. Vai levar dois anos ainda. Bom, então, se tiver que buscar alguém, busca um, contato de um ano, pra dar a chance do outro aparecer. Deco, até uma das... Claro que agora o Grêmio, mas como tu falaste, né? O Grêmio correu o risco aí de não se classificar, inclusive de ser rebaixado, né? Agora, enfim, tá com um pé na final do Campeonato Gaúcho. Mas, de certa forma, teve uma polêmica nesse início de temporada. O fato do time de transição não ter correspondido a expectativas, né? Então. Acabou pontuando, fazendo um ponto apenas, né? O que deixou o fardo pro grupo principal muito mais pesado, né? Essa pergunta é boa e eu posso aclarecer melhor isso. Eu gostaria de saber justamente isso. Foi um erro de planejamento? Não tinha o que ser feito em função da disputa do Mundial? Na verdade, essa equipe transição que a gente fez, a ideia dela era exatamente isso que eu te falei, que é o último ponto até chegar no profissional. O que aconteceu? Olha só o paradoxo que é. Se o Grêmio tivesse perdido pro Lanús, não tinha tido o problema que teve no Campeonato Gaúcho. É um paradoxo, né? Sim. Porque se tivesse perdido o Gaúcho, os profissionais tinham se apresentado antes. Antes, claro. Teria tempo de se preparar e estaria hoje, estaria disputando normalmente as condições. O que aconteceu? Quando deu o problema da... Ficou muito complicado agora o novo calendário da... Ficou, né? Ficou mais apertado ainda. Mais apertado. Ficou uma semana praticamente ali pra decidir. Não tinha como fazer, então usa a transição. Mas a transição, ela foi assim. Um grupo chegou a dez jogadores no dia 5 de janeiro e o restante do grupo no dia 18 de janeiro. A própria transição foi meio a meio. Já foi meio a meio. Já foi quebrada, né? E aí, o tempo foi ali, o quê? Quinze dias. Sim. Os outros times estão preparando desde novembro. É. E preparação física e mais a mais. Os outros times com experiência e o Grêmio com a gurizada. Sim. Então, esse conflito, eu digo ali, ali que é a diferença entre os homens e os guris. Sim. Então, surgiu essa dificuldade toda. E aí, o primeiro jogo foi um jogo de certamente, acho que foi bem. O Grêmio tomou um passe no final do jogo. Não, acho que vai dar. Sim. Mas não acho que vai dar. Não acho que vai dar. O segundo jogo foi maravilhoso, porque o primeiro tempo na Arena foi, acho que foi 3 a 1 pro Grêmio, 3 a 2 com o Caxias. Fez três gols, deu uma exibição, os guris se empolgaram, perderam o jogo. Bom, daí caiu a casa. Aí começou a complicar, né? A correria toda. O profissional tinha que voltar antes do tempo, mas no fim a gente conseguiu recuperar. Eu lembro que o Renato dizia assim, ó, eu não sei, uma vaga é do Grêmio. O Renato lá atrás disse isso, o Renato tá louco, pelo amor de Deus. Ele garante, até ele brincou, acho que ele falou alguma coisa, é mais fácil o oceano cercar do que o Grêmio não classificar, né, pra reta final. E classificou. E cumpriu, e cumpriu, realmente. Então, digamos assim, se o ano que vem o Grêmio vai de novo, mesmo, não, agora a gente tá até ressabiado, então já vamos dar férias antes, vamos preparar um time antes pra poder disputar o campeonato de igual pra igual. Claro. E ao contrário, o Zequinha começou a preparação bem antes, né? Bem antes. Quando é que vocês começaram a ser em novembro de vocês? A gente começou em novembro. Imagina. No mês de novembro, mas final de novembro foi até dia 19 de janeiro. E agora recentemente, em meio ao golchão, vocês tiveram também a disputa da Recopa e se sagraram campeões, né? É bom já começar o ano com um título assim, né? É, ele deu uma confiança pra nós, né? Porque a gente deu uma reerguida lá em Ijuí e acho que foi bom pra nossa equipe ter ganhado. É, duas Recopas. Ganharam uma em nós a outros. É. É verdade. Uma Recopa Gaúcha e uma Recopa Sul-Americana, né? É essa, a Recopa. Mas o nome é o mesmo. É verdade, né? É que tá certo. Quer ouvir? Eu quero que tu conte pra nós um pouquinho mais da tua carreira, porque eu sei que tu começou no esportivo, né? E tu teve uma passagem pelas categorias de base do Grêmio e agora tá no Zequinha. Como é que é? Sei que tu tem apenas 20 anos, então não dá pra dizer que é uma longa carreira, né? Sim, sim. Mas já tem alguns acontecimentos importantes, né? Isso, eu comecei no esportivo de Bento Gonçalves, comecei com 16 anos, destacar aqui profissional do clube. Com 16 anos jogando já no profissional do clube. Aí fiz alguns gols, chamei a atenção, o Grêmio foi lá e me pegou por empréstimo. Aí fiquei um ano e meio no Grêmio, com essa transição entre esportivo e Grêmio, a gente decidiu que eu ia sair do Grêmio pra ir pro São José, que seria melhor ir pro São José e até hoje a gente rescindiu o contrato com o esportivo e com o Grêmio e assinamos com o São José. Tu estás desde quando no São José, então? Desde no final de 2016. No final de 2016. A gente tá vendo aí alguns lances, alguns gols teus. Inclusive, no ano passado tu fostes escolhido o melhor jogador da Copinha, né? Como é que foi pra ti esse reconhecimento, assim, com apenas 20 anos? Já é bacana, né? Claro, foi uma realização, né? É um sonho. Fiquei muito grato de ter se escolhido o melhor jogador da Copinha, ele o melhor atacante. Acho que pra todo jogador, todo jogador sonha em se destacar, assim, pra mim foi muito gratificante. E o que que tu projetas, assim, pro futuro? Tu gosta de fazer muitas projeções, aí a gente tá vendo algumas imagens tuas recebendo essas premiações. Tu gosta de traçar metas, assim, na tua carreira? Ah, com tantos anos eu quero estar jogando num clube tal. Com tantos anos eu quero ir pra Europa. Tu traça alguns planos, assim, ou não tu deixa a coisa acontecer? Eu deixo a coisa acontecer, senão sou muito de traçar objetivos, assim, metas. Vou mais... É mais o que acontecer, é o que vier, vem bem, assim, mais ou menos isso. E o teu contrato com o Zequinha vai até quando? O contrato com o Zequinha vai até final desse ano. Final desse ano? Sim. E aí tu ainda não sabe, assim, o futuro. Já tá pensando nisso ou é muito cedo ainda? Eu acho que é muito cedo ainda. Vou terminar o galchão, esperar o que vem. Tenho a Série D indo pra jogar pelo São José e vou esperar o que tem pro final do ano. Patrícia, eu tenho uma curiosidade pra saber como é que uma moradora de Porto Alegre, que tem aí Grêmio e Inter como, né, os dois grandes clubes da cidade, do estado, como é que ela se torna torcedora do Brasil de Pelotas? Conta um pouquinho pra nós a tua história, porque ela é curiosa, digamos assim, né? Então, no caso, ela é mais curiosa ainda porque eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, meu pai tava lá, então, a trabalho. E a gente sempre ouvindo os Jogos do Brasil pelo rádio. Então, eu acabei sem ter muito essa influência de Grêmio e Inter. E voltei com uns seis anos lá do Rio de Janeiro e já fanática, não tinha mais uma outra opção. E, desde pequena, sempre torcendo pelo Brasil, acompanhando os jogos. Quando começou a participar, a mulher poder participar mais no estádio, eu consegui ir. E acompanho sempre com o meu irmão, com meus pais. Agora, meus dois sobrinhos, também chavantes ali, também já dizem que não são Grêmio, é mais chavante. Então, é bem bonito poder ver, assim, desde o pai até a nova geração, todo mundo bem chavante. Que bacana. E tu não torces, assim, pra outro clube? Tu não tem mais simpatia com o Grêmio ou mais simpatia com o Inter? Não, é realmente só o chavante na tua vida. É realmente só o chavante. Não, você me perguntava assim, tá, mas se for Grêmio... Não, é só o chavante mesmo, não tem outra opção. É curioso isso aí, porque a gente vê que a torcida do chavante realmente é muito apaixonada, muito fiel, né? A gente vê que não é uma torcida assim como acontece com muitas torcidas do interior, que às vezes acabam sendo um segundo time. A gente vê que um chavante é bem diferente, né? A gente, inclusive, tá vendo algumas imagens bem bacanas aí da torcida do Brasil de Pelotas, que faz parte da onda chavante, né? Não é uma torcida organizada, é um núcleo de torcedores aqui de Porto Alegre, é isso? Isso, exatamente. Há 13 anos, então, alguns torcedores se reuniam, na verdade, foi uma reunião bem grande de torcedores, onde a gente começou a querer divulgar mais o Brasil na capital. Então, tem bastante pessoal de Pelotas que mora aqui, já mora há bastante tempo fora, e cria essa divulgação do Brasil. Então, há 13 anos, a gente se reúne toda última sexta-feira do mês num restaurante e, basicamente, é conversar, lembrar histórias, contar a mesma história várias vezes. É bem bacana mesmo. E a gente já faz, tem essa irmandade, assim, né? Esse grupo familiar, mas é um núcleo de torcedores. Tanto que a gente não tem camisa, né? O pessoal normalmente faz uma camisa. A gente usa a camisa do Brasil, sempre divulgando a marca Brasil. Perfeito, que legal. E tu tens ideias de quantos integrantes, mais ou menos, hoje tem a Onda Chavante? É que tem os cadastrados, tem os cadastrados e os não cadastrados, assim, né? Que mais acompanham, mas eu acho que já deve estar uns 2 mil torcedores que acompanham. Gente, tudo isso, que bacana, que legal. Vai ao longo do tempo que frequento, sempre vai reduzindo, né? Claro, claro, sempre mais reduzindo. Última sexta-feira do mês, complicado. Mas, ao longo dos 13 anos de pessoas que foram cadastradas, sim, a gente tem essa numeração. Que bacana. E aí, no caso, abrange Porto Alegre e Grande Porto Alegre, né? Sim, Porto Alegre, Grande Porto Alegre. E aí tem algumas outras, ah, pessoal de São Léo. Então, começa a ter uns núcleos, mas é todo mundo unido, assim. Sim, subgrupos, digamos assim, né? Subgrupos, sim. Mas todo mundo participando, então, da Onda Chavante. E tu participas desde o início. Desde o início. Ou seja, tu era pequenininha, uma menininha, né, Deb? É, o pessoal tem o nome de madrinha, porque tava desde o início lá. Então, eu tenho 26, há 13 anos. Então, metade da minha vida já é na Onda Chavante desde pequena. Que legal, que bacana. Muito interessante essa história. A gente, em seguida, vai falar também de outros assuntos. Vamos continuar falando sobre as semifinais do Gal Show. Mas eu quero falar também sobre essa questão, essas campanhas que vêm ganhando muita força. Que é o deixa ela trabalhar, deixa ela torcer. Então, hoje a gente tá aqui com uma representante, uma torcedora do Brasil de Pelotas. Vamos falar sobre isso também. Mas vai ser depois do intervalo. A gente vai fazer um rápido, uma rápida pausa. E a gente volta daqui a pouquinho, então, com o TVA Esportes. Fica aí. Estamos de volta com o TVA Esportes, que hoje está recebendo aqui nos estúdios o diretor de futebol do Grêmio, o Deco Nascimento. Também o atacante do São José, aqui de Porto Alegre, o Kelvin. E ainda a torcedora do Brasil de Pelotas, integrante da Onda Chavante, a Patrícia Viola. Lembrando sempre que tu aí do outro lado da telinha também é nosso convidado a participar aqui do TVA Esportes por meio das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook e queremos receber os seus recados também pelo Twitter ou WhatsApp. Escreve pra gente, ó, o número tá aparecendo aí na sua telinha. Vamos dar uma pausa no gauchão pra falar de seleção brasileira? Porque amanhã, 15 para as 4 da tarde, o Brasil volta a encontrar a Alemanha pela primeira vez desde o 7 a 1 na semifinal da Copa de 2014 em Minas Gerais. O zagueiro Jeromel sobrou do time reserva hoje no treinamento e pode ficar de fora do banco, já que o Rodrigo Caio ficou de fora da relação do primeiro amistoso. Mas, independentemente de jogar ou não, será que o Jeromel tem um lugar nessa seleção? Vou começar pelo Deco. Senhor, se não tiver, eu larguei. Se não tiver, eu larguei, né? Não larguei, porque não tem zagueiro melhor que ele. Pois eu concordo, né? Não tem zagueiro melhor que ele. O Valtite, o técnico que eu te falei, o técnico tem as suas preferências e seus critérios. E normalmente, às vezes, os critérios dele são tão pessoais que a gente não consegue entender. É verdade. Você sabe que a gente está vendo, inclusive, aí alguns lances do Jeromel. Eu acredito que o fato dele ter sobrado hoje do time reserva tem muito a ver com essa questão do Rodrigo Caio. Acho que foi um revezamento, digamos assim, do Tite. Mas eu acredito que o Jeromel vai à Copa, sim. Eu acho que ele não vai deixar o Jeromel de fora, né? Assim como ele fez, o Luan, por exemplo, o Luan... Até o Galvão está pedindo que o Luan... Convoca o Luan, né? Não convocou, então, o Jeromel... Eu acho que seria um... A defesa fica muito mais forte com o Jeromel. Pois é, o que está jogando o Jeromel, né? Não, é absurdo. É uma coisa incrível, né? Ele tem um tempo de bola, ele tem uma posição... Sabe, uma leitura de jogo dele é muito boa. É uma coisa maluca, assim. Então, a gente vê todo dia aí jogando e o Tite não convocou. Pois é, a gente está vendo aí alguns lances do jogo Brasil contra a Rússia, que foi o primeiro anistoso. O Brasil ganhou por 3 a 0, né? E agora joga, então, contra a Alemanha. Tem essa expectativa aí do Jeromel. Também se falou sobre a questão do Luan não ter sido chamado, como lembrou o Deco aqui. E se a gente for ampliar mais, a gente pode falar do Marcelo Groi também, pois é, né? Porque, pelo que vem jogando o Marcelo, acho que merecia mais uma chance, né? O Marcelo, na realidade, o Marcelo vem disputando grandes finais, grandes jogos, né? Coisa, digamos assim, que o Alisson não disputou. Sim. Nesse nível de competição, né? Mas, convocações são convocações. É. O Renato, numa ocasião, não foi deixado fora da Copa? Pois é, pois é. O Falcão não foi deixado fora da Copa da Argentina? Então, tem umas coisas, sim, que... Tem umas coisas que não dá para entender dos treinadores, né? Deco? Inclusive, eu vou voltar um pouquinho ao Grêmio, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de seleção brasileira, porque tem umas coisas que não dá para entender mesmo. Tem umas coisas do Renato que também não dá para entender, Deco, como, por exemplo, Cícero. Por que que ele insiste com Cícero no ataque, no meio campo, como volante, como meia? O que acontece, Deco? Na verdade, os treinadores, eles têm critérios pessoais. Hoje, eu vejo de perto isso. Tem critérios pessoais que são deles. E o cara, quando tem convicção do critério dele, ele não abre mão. Não abre mão. Mesmo que o mundo mande conta, ele não abre mão porque ele tem o critério dele pessoal e naquele critério pessoal dele, a pessoa se encaixa. Sim. E o Renato parece ser muito fiel a esses critérios, né? Ele é muito fiel e ele tem o grupo na mão exatamente por causa desses critérios. Pois é. E o grupo sabe que tem um critério e tem uma justiça em tudo aquilo que ele está fazendo. Então, isso aí, realmente... Eu acredito nesses critérios do Renato. Eu acho que tem, sim, justiça. Acho que o Renato, sem dúvida nenhuma, tem o grupo do Grêmio na mão. O que me chama atenção, às vezes, é a escolha do Cícero, como, por exemplo, no Grenal, no último Grenal, que o Grêmio acabou perdendo por 2 a 0 pro Inter e tomou um sufoco lá no Beira-Rio. Tu ameaçou aí, sentiu um pouco ameaçada a sua vaga semifinal. Eu entendo que daqui a pouco era um jogo pro Michel. Michel e Jailson. Mas aí é uma opinião minha própria, né? E a gente sabe quais são os critérios do Renato e a confiança dele, né? Do ponto de vista, se tu pensar que o Grêmio teria uma boa chance em manter a bola com ele, posse de bola, nesse ponto, o Cícero tem mais condições de manter a bola do que o Michel. O Michel é mais um volante. Sim. Embora tenha a qualidade, mas de posse de bola seria o Cícero. Eventualmente, naquele jogo, não conseguiu fazer. Até por marcação, por uma série de coisas, mas a teoria indicava... O Arthur não podia porque não estava ainda pronto. 100%. O Arthur já estava com dor muscular, alguma coisa. Sim. Estava voltando agora. Então, o Cícero seria isso. Até o Michel é mais um volante do que um cara que segura a bola. Sim, um volante de contenção mais do que o Cícero. Por isso que eu digo, esses critérios são todos eles analisados e pensados. Claro, sem dúvida. Obviamente que, às vezes, na prática, não funciona. Não funciona, claro, claro. E também tem muitos detalhes que também não são da nossa ciência. Enfim, coisas que ficam mais internamente ali, sem dúvida nenhuma. Mas a gente está falando de treinadores, das convicções dos treinadores. Como é que é o Rafael Jax lá, Kelvin, no Zequinha? Ele também é um treinador de personalidade, que mantém as suas ideias, assim, conversa muito com vocês. Como é que é essa questão de vestiário lá com ele? Ah, o Jax sempre foi muito tranquilo, né? Eu trabalhei com ele no sub-20 ali. Aí, quando ele subiu profissional, assim, no começo ali, ele teve um pouco de dificuldade por acertar o time e sair do treinador. Mas ele é muito tranquilo. É um excelente profissional. Eu acho que vai... Um cara de muito futuro aí na frente. E ele é um treinador que a gente fala muito isso do Renato, né? O Renato dá muita confiança pro jogador, né? Renato é aquele... Até por ele já ter sido jogador, assim, como também foi o Rafael Jax, inclusive, do Grêmio. Mas o Renato, ele fala muito, vai pra cima, tenta o drible, tenta a jogada individual, né? O Jax, ele também incentiva vocês nesse sentido? Ele também tem isso. Ele incentiva muito, passa muita confiança no treinamento, nos jogos. Isso é bom, né? Pro time e pra todo mundo, né? Claro. Eu quero saber da Patrícia. Patrícia, de certa forma, te surpreende a campanha que o Clemer tá fazendo? Como é que quando o Brasil chamou o Clemer, tu esperavas que ele ia conseguir, em tão pouco tempo, na verdade, fazer já uma campanha tão boa como ele conseguiu aí na primeira fase do gauchão? Então, o Clemer foi muito bem recebido, porque a gente já tava há bastante tempo, né, com o mesmo técnico. E a gente recebeu de braços abertos ele, mas ele traz na bagagem dele um conhecimento já como goleiro e participou de jogos importantes, ganhou o Mundial, né? Então, ele traz uma bagagem que ele agrega muito ao nosso plantel, soube escolher muito bem, tá fazendo uma campanha excelente e eu só tenho elogios a ele e confiança que isso vai seguir bem, nós vamos seguir fazendo uma boa campanha e, quem sabe, né? Vamos até a final, então. Sim. E o fato, tu até falaste, né, o Rogério Zimmermann, ele ficou muito tempo no Brasil, ele era um treinador muito querido pela torcida, né? Sim. O fato dessa mudança, assim, e pelo fato dele ser um treinador que tinha um histórico e muito tempo de trabalho no Brasil de Pelotas, gerou alguma desconfiança de que poderia se ver um resultado em tão curto tempo, porque geralmente a gente diz, né, o treinador precisa de tempo para conhecer melhor o plantel, enfim, para conseguir implementar a sua identidade no time, né? O fato do Klemmer ter conseguido, de certa forma, de uma maneira rápida, foi surpreendente na tua opinião ou até que não? Na minha opinião, o Klemmer entrou no momento que já estava, a relação era super boa com o Zimmermann, mas já estava desgastada aquela mesma forma de jogar. Ele teve, ele conseguiu levar para a Série A do Gauchão, para a Série B, mas aquela forma de jogar não dava mais, não ia conseguir mais que aquilo. Então, o Klemmer chegou e mudou o plantel, rejuvenesceu, né, trouxe, diminuiu a idade média dos jogadores e trouxe uma confiança que no início até podia ter aquela confiança, mas foi tão rápida as mudanças, as contratações, tudo que ele foi trazendo de novidade que a torcida já entendeu que isso era o melhor, era o que o Brasil precisava no momento. Foi ótimo, a gente agradece muito ao Zimmermann, mas já estava precisando, né, ter uma nova forma de jogar. Perfeito. A gente diz, né, a gente costuma dizer no meio do futebol, aquele, o desgaste dos metais, né? Desgaste dos metais. A gente comenta muito isso. Mas, por outro lado, né, Deco, a gente vê, assim, nessa passagem do Renato, primeiro a evolução dele, o amadurecimento dele, e parece que ele está cada vez mais à vontade no Grêmio. É claro que não tem como a gente dizer que não vai chegar o desgaste dos metais porque a gente não sabe, mas a impressão que a gente tem hoje é de que o Renato ainda tem muito a tirar do Grêmio com esse grupo, né? Não, ele é assim, olha, eu não tinha visto ainda um gestor de pessoas como o Renato, não vi, não tinha visto ainda. Agora eu vejo, assim, o cara, ele é mágico até. Ele é mágico. O grupo está na mão dele, então ele tem o grupo na mão. Então, aquilo que ele fala, o pessoal percebe, ele identifica, assim, as questões, né? Ele identifica com uma metodologia, assim, com uma clareza e não cria problema com os jogadores. Mesmo uma crítica dele é uma crítica construtiva. E o curioso, a gente comenta muito isso, né? O Grêmio parece que não tem os 11 titulares. É claro que tem os 11 que, teoricamente, começam as partidas, mas sempre se tem no mínimo 12, 13, às vezes 14 jogadores que a gente pode dizer que são titulares no time do Grêmio. E justamente porque o Renato faz com que todos se sintam importantes e, de certa forma, titulares, né? É a metodologia da Europa. A Europa, tu pode ver, os times europeus, eles não têm 11 jogadores, eles têm 13 ou 14 titulares. Inclusive, eles jogam, às vezes, outra partida, o cara não tem nenhum problema físico, mas só para descansar e botam outro. Sim. Então, eles mantêm esse rodízio. Isso aí vai dando uma força para o grupo, né? E as pessoas que estão no grupo sabem que, na hora que ele estiver naquele ponto bom, vai entrar. Sem dúvida. Além do fato do Renato ter o grupo na mão, como tu, que agora está vencendo lá, o vestiário está nos dizendo isso e a gente nota também essa questão, tem o fato de que o Renato, ele é um reabilitador de jogadores, né? E agora, hoje, inclusive, o Grêmio anunciou de forma oficial, apresentou, na verdade, o André. E se tem essa expectativa, né, de que o André, porque ele estava um pouco sumido, digamos assim, lá no esporte, ele já teve grandes momentos como no Santos, né? O André, hoje, foi apresentado pelo Romildo, hoje, o André, e ele disse um troço que me chamou a atenção, uma questão de maturidade dele. Ele disse que ele teve, realmente, alguns momentos complicados na vida dele, mas em função do que ele era jovem e que a visão dele do mundo é diferente do que a visão dele agora. Perfeito. Então, isso aí é um amadurecimento. Sem dúvida. Quando se dá conta desse troço, ele disse, hoje eu não tenho mais, a minha visão hoje é diferenciada e hoje eu já sei até como funcionam as coisas, provavelmente eu não voltei mais àqueles problemas que eu tive no passado. Ou seja, daqui pra frente ele vai cair. E veio pro Grêmio porque é um time vencedor, o grupo é muito bom, ele se informou com vários jogadores, os jogadores, pode vir pra cá que a barca é boa. A barca é boa. A barca é boa. A barca é boa. Também é bem importante ter esse bom relacionamento com a torcida, o torcedor confiar. Será que vai ser uma disputa boa? Ou tu acha que, pelo que o André já fez na carreira também, ele acaba chegando com a credencial titular? Não. Certamente, eu acho que dentro do modelo do Grêmio que me parece, assim, que é um modelo de muito toque de bola, muita aposta de bola, me parece que o André vai encaixar rapidamente nesse problema, porque ele também, ele é um centroavante, não é o centroavante que a gente diz, não é centroavante IP, como se fala, fincado na área, né? Ele vem pro jogo, ele é inteligente, ele tabela, então, e vai ter duas características de forma, o blocador é uma forma de jogar, o Jael é outra, o André vai ser outro, então vai ter boas alternativas de jogo, né? Dependendo do tipo de jogo, bota esse, outro jogo aquele. Então, acho que isso aí, pro Renato, vai ser excelente. Claro, e aí é problema pra ele, né? É porque ele ganha bem pra isso, né? É de mais a mais que o Grêmio, certamente, vai disputar, que nem ano passado, algumas competições, mas não. Ele vai ter, de repente, priorizar uma coisa ou outra, libertadores, e aí vai ter que botar um outro time. Então, ele vai ter, hoje ele vai ter, o plantel nosso hoje, ele tem mais gente pra compor esses times do que ano passado. Ah, pois é, é verdade, é interessante essa análise, realmente. Isso que a gente já dizia no ano passado, que o elenco do Grêmio era qualificado, grupo, né? Inclusive, tricampeão da América, mas realmente parece que esse ano, pelo que o Grêmio tá montando, o Renato tem mais opções diferentes pra mesma posição, né? Vamos ver o que, como é que foi a apresentação, então, do André essa tarde aqui na Arena? ... emocional também. E agora tá aqui conosco pra, pra nos ajudar nessa, nessa campanha, que a gente espera seja tão vitoriosa quando o ano passado. Então, vamos entregar a camisa aqui pra ele. Vamos lá. ... ... ... ... ... ... ... ... Bem, só para colocar para vocês aí, porque acho que o clube precisa se posicionar sobre o episódio dessa. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, onde estava agora. Não sei se você concorda comigo, mas oscilando entre bons momentos e momentos não tão bons até mesmo no futebol europeu. Por que essa oscilação no decorrer da sua carreira e por que no Grêmio não haverá oscilação? Cara, acho que, primeiro, acho que não que todo jogador quer oscilar, mas faz parte da carreira essa oscilação que faz parte também de uma coisa que vem da idade. E como você falou, nesses clubes que eu passei, eu era novo e tem outras situações também que acontecem, de, às vezes, não acontecer de encaixar, de N coisas. Então, acho que queria saber também o motivo disso, para não acontecer mais. Mas hoje, mais experiente, não velho, mais experiente, eu acho que eu fico mais próximo da perfeição. Então, acho que, como você falou, acho que, às vezes, você erra para acertar. Então, acho que tirei lição esses momentos que eu tive aí de oscilação para agora estar bem. Então, acho que tem tudo para dar certo aqui no Grêmio e, como você falou, acabar com isso de oscilar. Tá aí, a gente viu, então, um trechinho da apresentação do André, justamente bem o que tu destacou, né, Deco? Ele falando da questão da idade. Antes ele era um pouco mais jovem, agora está mais maduro, digamos assim. Mais maduro, mais responsável. Mais responsável. Que bom, tomara que o André volte a encontrar o bom futebol dele aqui no Grêmio, porque, sem dúvida nenhuma, é um grande jogador. Vou falar um pouquinho de seleção também, porque, nesse final de semana, na Argentina, a seleção brasileira feminina, sub-17, venceu a Venezuela por 3 a 0 e conquistou aí o sul-americano e uma vaga na sexta edição da Copa do Mundo da modalidade, que vai ser em novembro, no Uruguai. O jogo, ele foi realizado no estádio San Juan del Bicentenario, na cidade de San Juan. O Brasil abriu o placar aos 11 minutos com a Jennifer e o segundo foi de falta, só que daí foi marcado aos 30 minutos pela meio-campista Júlia D'Altoé, uma das quatro jogadoras do Inter na seleção. Aí, perto do intervalo, aos 43, a Emily toca na saída da goleira e fecha a goleada. A zagueira Isadora, a capitã da equipe, e as atacantes Keila e Laísa são as outras jogadoras coloradas, campeãs sul-americanas. Parabéns, então, aí às meninas do Inter e à seleção que se sagrou campeã, então, conseguindo essa grande conquista importante aí para o futebol feminino. Por falar em futebol feminino, eu quero falar também sobre uma outra questão que envolve as mulheres, porque ontem vocês devem ter acompanhado através das redes sociais, enfim, todas as emissoras de TV também passaram um vídeo da campanha Deixa Ela Trabalhar. Por que foi lançada essa campanha? Porque, infelizmente, a gente tem vivenciado cada vez mais situações constrangedoras de mulheres que trabalham no meio do futebol e acabam passando por situações muito desagradáveis. Inclusive, ontem lá, é claro que a Elvin não acompanhou porque estava dentro de campo, mas aconteceu um incidente muito chato com uma colega aqui do Rio Grande do Sul, a Kelly, da RBS TV. Ela foi insultada aí por um torcedor lá do Zequinha. E, inclusive, isso que foi muito bacana, os dirigentes do São José imediatamente interviram, foram até a esse torcedor, que eu acho que a gente nem pode chamar de torcedor, enfim, a essa pessoa que estava falando coisas absurdas para jornalistas que estavam trabalhando, e aí ele foi retirado do estádio e, inclusive, foi encaminhado aí para os órgãos competentes para que ele responda por esses insultos e, enfim, por essas ofensas. A gente também já teve, recentemente, a campanha Deixa Ela Torcer, né, Patrícia? Justamente para incentivar as mulheres a irem aos estádios, a torcerem pelos seus clubes. E a gente vê que cada vez mais tem mulheres no meio do futebol, né? Como é que é para ti essa questão de frequentar os estádios? Como é que foi ontem lá no Zequinha? Como é que é quando tu vai a Pelotas lá na boca do... Na boca do Lopo, não, na Baixada. Como é que é a tua convivência, a tua experiência como torcedora nos estádios? Então, isso vem mudando muito, né? A cultura vem mudando muito, tem sido bem mais compreensível da mulher poder participar. Lógico que no início tinha aquela coisa, ah, e aí, sogra? Aquela coisinha, aquela piadinha, né? Mas isso mudou, isso... Agora tu pode levar a família, tem a torcida feminina chavante, então já tem essa abertura que antigamente não tinha. E isso é o que deveria acontecer desde sempre, né? De ter essa possibilidade, porque o esporte é para todos, todos os esportes. A gente tem falado mais do futebol, mas todos os esportes são mistos, deveriam ser acompanhados tanto por mulheres, tanto por homens. Então, é muito bacana essa campanha. Agora que está acontecendo com as jornalistas, é super importante levantar isso em pauta, porque sempre se teve aquela... Ah, o futebol é mais masculino, mas, como a gente pode ver, tem jornalistas, mulheres excelentes, né? Que estão fazendo um trabalho incrível e tem que ser reconhecido e bem, não é uma coisa que não se pode aceitar, é tu estar trabalhando e tu ser insultado, né? É verdade. Então, que bom que essa campanha aconteceu, que bom que isso aconteceu, infelizmente aconteceu junto, mas trouxe mais importância e destaque de quão importante é essa campanha, né? Então, mostrou que isso acontece e acontece todos os dias, né? É, na verdade, eu até diria assim, eu tenho, acho que uns 12, 13 anos de jornalismo esportivo e posso dizer que, infelizmente, isso já acontece há muito tempo. A diferença para agora é que agora a gente não está mais ficando quieta, a gente está realmente denunciando esse tipo de absurdos que muitas vezes nós sofremos nos estádios e o melhor, né? Essas pessoas estão sendo identificadas, estão sendo punidas, é isso que a gente espera, né? A gente simplesmente quer poder trabalhar tranquilo, a gente quer que nos respeitem como profissional, que respeitem o nosso trabalho, assim como respeitem as mulheres que vão ao estádio com a Patrícia torcer. É simplesmente isso, porque hoje em dia o lugar da mulher é onde ela quiser, em qualquer lugar a gente tem diversos, diversas áreas que antes não eram ocupadas pelas mulheres e hoje são, inclusive o futebol feminino, né? Que a gente antigamente não via muitas mulheres jogando e hoje o futebol feminino está cada vez mais forte. Então é simplesmente respeito, é isso que a gente espera, respeito pelo trabalho, respeito pelas pessoas e que essas pessoas que ainda costumam fazer esse tipo de insultos, enfim, de comentários, de machismo, que elas realmente sejam banidas do esporte, sejam banidas do futebol, é isso que a gente espera, né, Débora? Banidas da vida. É, da vida acho que é meio forte, né? Mas pelo menos para que elas não tenham esse convívio aí nos estádios, porque os estádios são lugar de família, lugar de mulher, lugar de criança, lugar de todo mundo. Quer ouvir? Esse assunto, ele chegou até vocês, assim? Vocês ficaram sabendo desse incidente? Ou vocês estavam realmente muito focados no jogo e hoje também acabaram só falando sobre o jogo de ontem? Não, ontem a gente não ficou sabendo de nada do acontecido, a gente ficou sabendo hoje pela TV. Então, para nós foi uma surpresa, né, porque isso é uma coisa que tem que tomar uma providência mais séria, porque isso no futebol não pode mais acontecer. Sim, sem dúvida nenhuma, é isso que a gente espera, né? E o bacana, né, Deco, é que os clubes todos apoiaram essa campanha, as jornalistas fizeram um vídeo, né, jornalistas de várias emissoras, inclusive a Carol Patate, que foi nossa colega aqui na TVE e hoje está na Fox Sports, ela participou desse vídeo. Então, teve jornalistas de todas as emissoras gravando depoimentos, né, pedindo respeito, né, pedindo o fim dessas situações lamentáveis que ainda ocorrem nos estádios. E o bacana é que os clubes apoiaram, né, todos os clubes colocaram nas suas redes sociais, enfim, deram ainda mais força para essa campanha, né? Essas questões eu enxergo como um fato isolado, dado ao movimento todo das mulheres, porque na realidade, assim, o que que eu, na minha cabeça, a competência não tem sexo. Sem dúvida. Pode ser mulher, se tiver competência, está no ramo, vai jogar, vai trabalhar, vai fazer o que bem entender. Então, esses fatos são fatos isolados, é um cara louco, que doido sempre tem, o ser humano é falho por natureza, então, tem uns centrados, tem outros que não são centrados. Os não centrados, espera tudo deles. É, é que às vezes eles se escondem no meio da torcida, né, esse é o problema. Exatamente, para poder identificar, tem que punir. E agora, o que fez ontem o São José foi exemplar, realmente, conduzindo essa pessoa para fora do estádio, e aí encaminhando ele para os órgãos competentes, para que ele responda, enfim, por essas, pelo que ele proferiu para a nossa colega, enfim, pelas atitudes lamentáveis que ele teve ontem no jogo do Zequinha. Pessoal, como eu disse, passa rápido quando é bom, quando tem muito assunto, eu avisei para vocês. Eu vou começar me despedindo, então, da Patrícia. Patrícia, muito obrigada pela tua presença, parabéns pela tua atuação como torcedora do Xavante, na onda Xavante, e eu quero saber de ti, tua expectativa para esse jogo de quarta e se tu já está pensando na final também. A expectativa, então, é mostrar que em campo, em casa, nós vamos mostrar... É diferente, né? A gente vai mostrar a campanha que a gente fez durante todo o primeiro turno, né, onde a gente consagrou o campeão do primeiro turno, e vamos ver o Grêmio na final, então, vamos lá, e vamos fazer um reflexo dessa campanha, e eu, afinal, sendo em casa com aquele, né, a torcida, com aquele apoio da torcida que sempre teve presente, eu não espero outro resultado que não seja a vitória do Brasil. Mas tem alguém que vai querer colocar água nesse teu shopping aí, que é o Kelvin, tem o jogo quarta-feira, né, que é o 27 horas da noite, lá em Pelotas, como é que está a expectativa de vocês? Dá para reverter, porque a vantagem, teoricamente, por ter feito o jogo fora de casa, o gol fora de casa, é a do Xavante, né, mas é um resultado que dá para buscar, né? Ah, com certeza, a gente vai tranquilo para lá, vai jogar o que a gente vem jogando, com confiança, e acho que vai dar, sim, para reverter o placar lá. Está confiante, é isso aí, tem que ser, né? Deco, muito obrigada pela tua presença. Não é jogo jogado, então, quarta-feira? Não, o torcedor do Grêmio tem que ir à arena e tem que apoiar. Nunca é jogo jogado. Eu, quando jogava futebol, não tem jogo jogado. Os caras até diziam, quando tu jogas, o jogo para mim, o treino para mim era jogo, e o jogo era Copa do Mundo, então, não tem jogo jogado. Está justo. Vamos para cima dele. Eu vou terminar aqui com uma mensagem, inclusive, o Deco, que tem de um telespectador nosso para ti, ele está pedindo, ele está fazendo, na verdade, um pedido, o Deco, ele pede, por favor, peçam para o Deco para que o Chavante, se for a final, interceda junto à Arena OAS para que liberem mais de 1.500 lugares para a torcida Chavante, bem como permitam o uso dos elevadores para os Chavantes idosos que têm problemas de locomoção e não conseguem ir na Arena OAS, pois nunca liberam os elevadores para eles. É a mensagem aqui do Gilberto Chavante. Fica aí, sim, esse pedido. O pessoal lá do DTG e da Arena lá para ver como é que resolve isso. Maravilha, muito bacana. Muito obrigada pela presença de vocês três. O TV Esportes de hoje, ele fica por aqui, mas a gente volta segunda-feira que vem, sempre às sete e meia da noite. Até lá, beijo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto